Gente, bom dia, bom dia, o Riquinho acabou de acordar também, primeiro aqui no sofá as duas, tá bom dia, bom dia, gente. Ah, que feio! Bump it is! Oi gente, bom dia, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 27 de fevereiro, segunda-feira, a semana está começando e eu decidi gravar um vlog pra vocês hoje do meu dia, não tá muito corrido, mas eu tenho algumas coisas pra fazer, quero dar uma geral na casa, criar conteúdo pro meu TikTok, postar bastante history, enfim, tem algumas coisas aí já em mente, mas a gente vai fazer o planejamento juntas, tá bom? Já mostrei algumas coisas da minha manhã pra vocês, já fui na academia, já passei com a Pandora e agora eu vou lá fazer o meu café da manhã que eu estou morrendo de fome. E aí E aí Tchau Eu não sei se eu já mostrei aqui pra vocês, mas todo café da manhã ou então em lanche da tarde eu tenho feito um café proteico. E daí o que eu uso além do leite, né? Eu misturo uma porção do meu whey, eu tomo esse daqui da Maxitane, ele tem 21 gramas de proteína por porção e o meu é de sabor chocolate. Eu gosto bastante desse whey, gente, porque ele é bem fininho, então pra fazer receita, pra misturar, sabe? É muito, muito fácil. E daí junto eu coloco duas ou três colheres desse café aqui da Lore, café solúvel, esse daqui é o Classic, gente, é muito bom. E assim, é uma forma muito mais fácil de tomar whey, sabe? Fica muito gostoso, fica parecendo um cappuccino mesmo, então testem aí pra quem ainda não fez essa receita, tá? Terminei meu café da manhã, na verdade quase terminei, ainda tem aqui um pouquinho de café que eu vou tomando enquanto eu vou fazer a maquiagem. Acho que eu não vou gravar pra vocês porque, gente, é a mesma maquiagem de sempre, vocês já estão acostumadas com ela. Inclusive tem até vídeo aqui, último vídeo que eu postei, penúltimo vídeo que eu postei, me maquiando com vocês, maqui e fala. Eu fiz exatamente essa maquiagem que eu vou reproduzir agora, tá bom? Então por isso que eu não vou ficar gravando, pra não ficar repetitivo pra vocês. Vou fazer o meu skincare, o meu skincare eu vou fazer com vocês, tá bom? Eu tô usando essa vitamina C aqui da Salve. Na verdade, gente, eu começo, eu paro, eu começo, eu paro, daí eu intercalo com outra, sabe? Mas eu amo muito ela, ó, essa daqui é laranjinha, muito boa. Então passo essa vitamina C de manhã e deixa eu contar então algumas coisas rapidinho aqui pra vocês enquanto eu tô fazendo isso. Hoje, segunda-feira, não tenho assim muitas coisas pra fazer, sabe? Eu não tenho vídeos em si pro meu Instagram pra gravar de trabalhos, é um dia mais tranquilo. Então o que que eu pensei? Eu quero gravar alguns conteúdos lá pro meu TikTok, sabe? Porque, gente, eu preciso me organizar com o meu TikTok porque eu quero muito começar a postar todos os dias pelo menos um vídeo, sabe? Porque depois que eu comecei a postar com um pouco mais de frequência, eu percebi que tem melhorado o meu TikTok, sabe? Está chegando pra mais pessoas. Vou passar esse hidratante aqui, o mineral 89 da Vichy. Então eu quero muito me organizar pra começar a postar todos os dias. Na verdade, eu queria conseguir postar durante um mês, todos os dias, e ver qual que vai ser a diferença que eu vou notar no meu TikTok, sabe? Mas está sendo muito bom. Eu tô conseguindo crescer por lá, é bem aos poucos. Não tô viralizando lá ainda, então se você não me segue, eu vou deixar aqui pra vocês irem a me seguir e já me ajudar, tá bom? E é isso. Daí eu quero também fazer algumas coisas aqui em casa, dar uma geral. Quero organizar o meu banheiro que tá cheio de cabelo no chão, eu quero aspirar ele. E dar uma geralzinha, sabe? Organizar nossa casa, sala. Preciso também lavar a sacada, porque tá muito sujo já por conta das cachorrinhas. E é isso. Gente, elas tomaram a terceira vacina, completaram três meses. Que dia que foi? Acho que quarta ou quinta? Foi no dia 24. Cadê meu protetor celular? Meu Deus. Protetor celular eu tô usando esse daqui da Nivea. Ele tem um toque seco, eu amo ele. E, gente, no dia 24, então, elas completaram três meses. A gente ainda não tá fazendo passeio, sabe? Com ela que nem a gente faz com a Pandora. Elas tão fazendo mais as necessidades aqui no apartamento mesmo. Porque acabaram de completar, né? A terceira dose da vacina. Ainda falta uma. E daí depois começa de gripe, raiva, sabe? Essas coisas. Então, por enquanto, a gente ainda não tá levando. Mas, geralmente, no final de semana, a gente faz um passeio diferente com a Pandora, né? Porque o Rafael tá em casa. Então, eu costumo chamar ele, conversei ele pra gente ir num bosquezinho que tem aqui perto, sabe? Daí já fez um passeio diferente pra Pandora. Não fica sempre mesmo aquela coisa. Então, no final de semana, às vezes, a gente leva elas pra dar uma voltinha, assim, um pouquinho de casa. Mas, no passeio mesmo, vocês vão ver que eu fui só com a Pandora, né? Porque a gente ainda não tá passeando com elas, tá bom? Então, bora lá que eu vou fazer a maquiagem agora. Eu vou colocar aqui um videozinho pra poder assistir. Eu amo assistir conteúdo no YouTube enquanto eu me maquiei. Finalizei a maquiagem e é o que eu falei pra vocês, gente. A maquiagem de sempre. A única coisa que muda é que eu coloco os cílios, né? Pra destacar nos vídeos. E hoje eu fiz um degunhado. Eu sou muito de fase, sabe? Pra tudo na minha vida. E o delineado é uma delas. Antes eu era viciada. Eu fazia todos os dias. Quem é mais antigo aqui vai lembrar. Mas, ultimamente, eu dei uma enjoada e agora eu tô voltando aos poucos. Tem dia que me agrada, tem dia que não. Então, hoje, eu pensei em fazer. Eu fiz. Gente, eu tô amando. Amando, amando, amando. Deixa eu falar pra vocês. Eu dei uma enrolada fazendo essa maquiagem. São 10h28. Eu tenho aí meia hora. Até dar umas 11h e o Rafael chegar pra almoçar. E eu, de fato, tenho que começar a fazer o almoço, né? Então, eu vou usar essas meia horinha agora. Não vou fazer o planejamento do meu dia agora. Eu vou dar uma geral na casa. Por cima mesmo, sabe? Porque no final do dia eu quero, de fato, pegar ela pra organizar algumas coisas. Mas, agora, eu vou dar só uma geral no que tá bagunçado, fora do lugar, sabe? Bem rapidinho mesmo. E daí eu vou começar a fazer o almoço, então. Então, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tirei carne. Acho que é bife. Carne de panela. E vai ser isso, gente. Então, bora lá. Assim, é o momento íntimo, é o momento... Saixa, sai daí! É o momento fofo. Lá na empresa do Rafael tem esses tecidos. Acho que é TNT, não sei, sabe? Só que embaixo ele é impermeável. Ele é plástico. Então, a gente pega e coloca aqui pela casa, né? Pra elas aprenderem a fazer xixi. Tá dando certo, mas ainda elas fazem fora, sabe? Em alguns momentos. Mas, na maioria das vezes, elas fazem xixi e cocô aqui dentro. Em cima desse tecido que a gente tá colocando. É como se fosse um tapetinho higiênico. Só que não é um tapetinho higiênico. Já finalizei aqui essa minha organização que eu falei pra vocês que eu ia fazer agora. Então, eu organizei aqui a sala. Coloquei as coisas no lugar. Coloquei uma roupa também pra bater. Chegou nosso varalzinho. A gente comprou um varalzinho daqueles de chão na Amazon, sabe? E daí agora eu consigo lavar mais roupas por dia. Então, coloquei já pra bater as roupas pretas que tinha suja. E também já deu uma geralzinha aqui na sacada. Joguei uma água agora com um guiboy desinfetante pra ir agindo, sabe? E daí eu vou começar a fazer o almoço porque já são 11h10. E daqui a pouco eu jogo uma água limpa na sacada pra deixar tudo bem finalizadinho. Então, é isso. Daqui a pouco o Rafael tá pra chegar. E bora lá ver o que eu vou fazer de almoço hoje. Já coloquei o arroz no fogo. Olha só. Tá aqui sendo feito bonitinho. E agora eu tô finalizando aqui de lavar a louça que tinha. Aqui na sala eu vou fazer o planejamento agora então com vocês do que eu tenho pra fazer agora tarde. Vou fazer o planejamento rapidinho no bloco de notas mesmo, anotando tudo que eu tenho pra fazer. Daí vocês vão conseguir acompanhar comigo. Normalmente é um processo que eu gosto de fazer no caderno. Mas como a gente vai fazer juntas, eu vou fazer aqui no bloco de notas pra vocês acompanharem, tá? E daí a gente vai dando check no final do dia. Então vamos lá. Planejamento dia. Vou ir colocando aqui. E daí vocês acompanham aí, tá? Fiz aqui então o planejamento, gente. Como vocês viram aí, coloquei aqui tudo que eu lembrei que eu tenho que fazer agora tarde. Vamos ver. Qualquer coisa, se eu for lembrando de outras tarefas, eu vou acrescentando aqui, tá? Mas por enquanto então ficou descer os lixos, organizar o estúdio, o lanche da tarde. Eu não quero ficar sem fazer esses lanches, essas refeições da tarde, sabe? Então três horas eu vou fazer um lanchinho. Beber três litros de água até às dezoito. Geral na casa. Organizar o banheiro, passar aspirador, porque tem muito cabelo meu no chão. Organizar o banheiro, passar aspirador. Estender e bater as roupas, né? Mais até botar todos os meus varais. Mas gravar dois tiktok, editar o vlog, esse que eu tô gravando pra vocês. E gravar um serrume comigo pro cinema. Que eu acho que hoje, no final do dia, eu e o Rafael, a gente vai no cinema. Então por enquanto é isso. E bora lá. E olha só, eu já tô com a minha garrafinha. Eu já bebi uma dessa inteira. Ela tem 500 ou 1 litro. Eu acho que é 1 litro, gente, se eu não me engano. Então eu já bebi 1 litro hoje. Falta mais 2. Essa daqui ela tá na metade. Então bora terminar. Deixa eu dar uma geral então pra vocês. Como que está o meu estúdio. Não tá tão bagunçado, sabe? Mas organizar e colocar as coisas no lugar. Eu quero limpar essa bancada. Organizar, deixar o mais minimalista possível. Tirar essas roupas daqui. Tem roupa aqui também. Roupa aqui. Enfim, essas aqui são sujas. Aí tem isso aqui pra guardar. Essa roupa de academia eu tenho que desvirar ela do avesso e guardar também. Aqui eu tenho que dar uma geral. Que está bagunçado. Então vou fazer isso agora. E daí depois eu acho que eu já vou começar a gravar. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Que assim, me ajuda bastante. Eu acredito que vai ajudar muita gente também. Tinha aqui em casa esse potinho. Que é um pra colocar remédio, sabe? E ir tomando durante a semana. Olha só. Daí aqui eu coloquei esse amarelinho. Que é o cantoprazol. Que é um remédio de gastrite. Geralmente eu tomo um por dia. Pra não ter dor, sabe? E esse outro aqui, esse rosinha. É uma vitamina capilar pro cabelo. Pra queda. Então tô tomando. Comecei esse mês. Não tenho nenhum feedback pra dar pra vocês. Mas gente, isso aqui tá me ajudando bastante. Porque eu sempre esquecia, sabe? Então eu coloquei tudo aqui dentro da cartelinha. E eu deixo aqui na minha penteadeira. Pra não me esquecer de tomar. Porque eu sento aqui pra fazer a maquiagem todos os dias, né? Então eu lembro. Aqui, esses são os que eu tomo pela manhã. E daí eu deixo junto também o meu anticoncepcional. Que eu tomo pela noite. Quando eu venho fazer o meu skincare noturno. Gente, o Rafa acabou de trabalhar. E eu já preparei tudo as coisas aqui no quarto. Que eu vou começar a gravar os vídeos pro TikTok. Eu quero gravar dois, né? Que nem eu tinha falado pra vocês. E eu tô achando que eu vou gravar os dois aqui mesmo. Vamos ver. Então, vou trocar de roupa. Colocar a roupinha que eu coloco geralmente pra começar os vídeos. E gravar. Esse primeiro vídeo que eu vou gravar agora. Vai ser mostrando todos os meus vestidos. É um vídeo lá pro TikTok, né? Que não foi pra vocês. E eu quero trazer bastante vídeos assim. Tipo, mostrando todos os meus vestidos. Mostrando minhas bolsas. Mostrando minhas joias. Essas coisas, sabe? Eu acho que é bem legal pra vocês conhecerem. E também já pegar alguma dica, alguma referência por aí. Acendi aqui uma velinha no quarto. Pra deixar ele bem perfumado. Bem agradável. Enquanto eu tô aqui gravando os vídeos. Gente, eu amo acender vela pela casa. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Mas gosto de acender vela pra tomar banho. Sabe? Tomar um banho bem relaxante. Pra limpar a casa. Ou então depois que a casa já está limpa. Pra deixar ela bem perfumada. Enfim. Eu amo vela. Se alguém quer me agradar. Me dá vela de presente. Juro. Essa daqui é da minha amiga. Ela sempre me manda. Da Minutuai. Eu já falei pra vocês aqui várias vezes, né? Eu não sei pronunciar essa essência, gente. Spice tea. Eu não sei. Mas, cara. É muito cheirosa. A minha já tá até no fim. De tanto que eu amo. Juro. Pinei o primeiro vídeo. Esse daqui foi o último que eu provei. Gente, eu amo esse vestido. Juro. Eu achei ele muito, muito bonito. Eu tinha mostrado pra vocês, né? Que eu peguei na Shein. Gente, impecável. Juro. Eu vou guardar ele até ter uma oportunidade de usar. Porque ele é muito lindo. Olha só como que o tempo aqui, ele é extremamente louco. Olha como que tá o azul, céu. Gente, tava muito fechado agora. Abriu um solzinho. Mas caiu a maior chuva. Isso aqui ficou branco, sabe? De tanto que choveu. E não dava pra enxergar nada. Mas agora já tem um solzinho. E o tempo tá assim. Eu acho que ainda vem chuva. Já coloquei tudo de volta no cabide. Pra poder guardar. Ainda falta guardar os calçados que tão ali. Mas isso depois eu guardo. É isso. Agora eu vou pro segundo vídeo. Que eu vou gravar então. Mostrando todas as minhas bolsas. Vai ser bom. Porque assim eu já consigo organizar também, gente. Porque tá muito bagunçado. Então vou gravar agora. Já coloquei todos os equipamentos aqui. Olha só. As minhas duas softboxes. O meu tripé coloquei bem alto pra alcançar. E bora gravar pra terminar bem rápido. Que eu ainda tenho que começar o seu home comigo. Terminei de gravar. Coloquei todas as bolsas aqui no chão. Enquanto eu tava gravando. E gente, eu tive que mudar o cenário. Eu gravei com esse fundo aqui. Porque tava ficando muito próximo, sabe? E daí não tava gostando. Mas aqui ficou bem bonitinho. Aproveitando que eu acabei de sentar aqui. Na penteadeira um pouquinho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o meu óculos novo. Eu sou míope, né? Eu tenho miopia e astigmatismo. Então assim, eu sempre precisei usar óculos. Desde bem nova. E gente, o meu óculos era esse daqui. Da Dolce & Gabbana. Eu mandei fazer ele já tem uns bons anos. Eu ainda tava na faculdade. Só que gente, ele está todo riscado. Tá vendo? Ele tá muito ferrado. Porque assim, fazia muito tempo que eu tinha ele. E daí, o Rafael me convenceu a trocar. Porque ele estava agoniado. Porque o meu tava todo riscado. E daí, ele me deu esse daqui de presente de aniversário. Gente, foi muito difícil de encontrar. Porque eu queria um modelo bem parecido com esse meu, sabe? Porque o meu rosto, ele é fininho. Então, se eu coloco um óculos muito grande, fica muito feio. Então, eu preciso de um óculos que seja menorzinho, sabe? Pra não ficar tão esquisito. E daí, eu encontrei esse daqui. Na verdade, eu gostei de vários modelos de armação. Só que assim, eu tava achando modelos muito grandes. Esse daqui foi o mais próximo que eu consegui achar. E assim, eu achei bem bonito. Vou colocar no rosto pra vocês verem. Olha só. O que vocês acharam? Gente, eu amei muito esse óculos. Sério. Foi assim, bem difícil de encontrar um modelo de armação que eu gostasse, sabe? Porque os modelos estavam todos muito grandes. E muito quadrados aqui embaixo. E o meu, ele é bem pequenininho. Ó, a armação. É bem pequenininho. Então, eu gosto por conta do meu rosto, sabe? Eu acho que fica mais bonito. E daí, esse daqui foi assim, o mais próximo que eu consegui encontrar do meu. Ele ainda é maior. Mas, eu gostei bastante, gente. Eu acho que ficou bem... Assim, cara de mulher adulta, sabe? E vocês aí, porque eu acho, gente, que eu já vou começar a gravar... Nossa, peraí. Que grudou bem o cigs hoje. Eu acho que eu já vou começar a gravar o Se Arrume Comigo. São quatro horas agora. Acho que quatro e dez. Então, eu vou tirar essa maquiagem. Até daria pra reaproveitar, sabe? Mas como eu quero gravar o Se Arrume Comigo, eu vou tirar a maquiagem. Vou lavar meu rosto agora. E vou começar a gravar, então, a maquiagem do Se Arrume Comigo. Eu não vou gravar pra cá. Vou gravar um vídeo à parte, tá bom? E é isso. Depois, quando eu já estiver pronta, eu venho e mostro um pouquinho mais de detalhes pra vocês. Gente, eu decidi gravar aqui na sala. Então, coloquei a softbox aqui. Ó, vocês aí. Oi! E outra softbox aqui. Vou gravar aqui, que eu acho que a iluminação vai ficar melhor. Daí, apoiei todas as minhas coisinhas de maquiagem aqui pra eu ir pegando facilmente. E bora começar logo. Tava aqui separando o look. E, gente, eu acho que essa proposta aqui vai ficar bem legal. Peguei um short jeans. Esse daqui que tem esses detalhes de estrazo. Eu gosto bastante dele. Eu recebi da Cider. Eu amo. Daí, peguei essa regatinha branca aqui, que eu acho que vai combinar com a lavagem do short, sabe? Por ser mais clara. Então, peguei a regatinha branca. Essa daqui é da Shein. Ela tem esse tecido canelado. É bem confortável. E daí, eu vou jogar o blazer por cima. Eu acredito que vai combinar. Vou colocar também um cinto preto que eu tenho, que eu comprei na Shein. E, nos pés, eu escolhi essa bota aqui. A bota Western. Eu recebi da Vicerine, que são meus parceiros. A gente sempre fecha parcerias lá pro meu Instagram. E, gente, eu amo ela. Tô super apaixonada. Sério, é uma das tendências, né? Pra 2023. E eu tô amando. Eu recebi a preta e a prata. Mas hoje vai ser a preta, que eu acho que vai combinar mais com o look. Tô gravando com o seu ar porque eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas, olha só, montei aqui essa proposta bem básica, simples. Eu gostei bastante. Porque, assim, gente, geralmente, quando eu vou sair, eu tô sempre de calça, sabe? Sempre, sempre, sempre. Calça jeans, outro estilo de calça. Então, é sempre calça. Dessa vez, eu quis montar uma proposta diferente. Ó, então, coloquei esse short jeans. Ó, o cinto, uma regatinha branca, blazer. E, nos pés, eu tô com a minha botinha Western, que eu sou apaixonada. Eu vou levar ela pra passear hoje. E bolsinha preta básica também. O presente. Vai pra lá, Sashinha. O presente que a gente recebe quando chega do cinema. O quê? Provavelmente da Sash. Não, eu tô mostrando esse caos aqui. Cara, ela disse... Ela comeu a parede. Ela... Nossa. Hoje já é outro dia. Vim aqui finalizar esse vlog com vocês. Como vocês viram, ontem a gente chegou do cinema e tinha uma surpresa. A Sashia, eu acho que ela tá, assim, ficando, não sei, sabe? Com ansiedade por ficar sozinha. E daí, ela acabou fazendo aquilo. Hoje cedo, ela fez novamente. Então, eu tô com dois buracos na minha parede, que ela destruiu. Mas, enfim, tudo bem. São donos materiais que a gente, graças a Deus, consegue consertar, né? Não é tão difícil. Mas, precisamos consertar. Enfim, gente. Ontem acabou que eu não consegui realizar todas as tarefas, né? Que eu tinha colocado no meu planejamento. Mas, como vocês viram aí, eu fiquei gravando bastante. Gerei bastante conteúdo. Consegui gravar aqui pra vocês. Consegui gravar Se Arrume Comigo. Gravei pro meu TikTok. Então, eu precisei deixar algumas tarefas de lado. Mas, eu estou pensando em trazer aqui pro YouTube um vídeo, sabe? De faxina do AP. Eu acredito que muita gente vai gostar. Eu amo acompanhar vídeos, assim, de organização, de faxina, de limpeza, sabe? Principalmente pra assistir fazendo também. Então, contem aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de conteúdo. Eu quero muito trazer. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!